Eu avisei desde o começo, e quem avisa, amigo, é... Ah, moleque, o Xamã tá com a turnê pronta, meu amigo! Eu avisei há um mês atrás que o Xamã ia fazer uma turnê, e quem avisa, amigo, é... O Xamã parece que vai ter novas datas aí em Rio de Janeiro, Brasília e outras e outras cidades, além do show extra que eles colocaram lá em São Paulo também, lá em setembro, mas nós temos em novembro novas e novas datas pro Xamã, isso é simplesmente fantástico, você percebe que aparentemente parece que a banda está querendo voltar, ou já voltou e ela tá nesse mistério gigantesco aí, a gente não sabe ainda. Quem sabe uma gravação de novo CD, quem sabe efetiva realmente, vai Xamã e pronto, eles podem efetivar até o Fábio Ribeiro como tecladista, não fica só os quatro, mas os cinco integrantes, mas assim, eu tô muito feliz com o Xamã, essa turnê do Xamã que eles vão fazer, isso vai ser simplesmente fantástico. E você que é fã de Xamã, você que gosta bastante de Xamã, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, tem um sorteio aqui no meu canal, quando eu chegar a mil inscritos, eu vou sortear um CD do Ritual e outro do Reason, pra mesma pessoa, então são os dois CDs pra mesma pessoa, vou deixar na descrição do vídeo como você faz pra você participar deste sorteio do Xamã. Eu tô com quase 900 inscritos aí, falta só 100 inscritos, então chama seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu cachorro, faz um canal aí pra ele e coloca e inscreve no canal aí pra você concorrer aos CDs do Xamã, ok? Então essa notícia maravilhosa da volta do Xamã aí, com essa nova turnê e novas datas, tá simplesmente fantástico. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia que eu adorei, simplesmente amei. Inscreva-se no canal aí, pessoal, pra receber mais notícias e até a próxima. Fui!